Um copo sobre a mesa Um cinzeiro já lotado de ponta de cigarro Que marca uma desgraça Da mulher que eu conheço Que já foi dona de um lar Pobre mas rico de amor Que ela não soube ombrar Não sabia ela que ali naquele lar Mesmo vivendo na pobreza Tinha a felicidade Que hoje falta em muitos lares Onde se vê a riqueza Agora ela sofre as consequências do seu erro Que se repetem cada dia Sua vida agora é Entregar-se aos prazeres dos que vivem na hordia Sob a luz de uma penumbra Sob o som de uma orquestra Ela passa a noite inteira Vivendo um momento de festa Mas chega a madrugada Os boêmios se afastam Ela se entrega a tristeza E chora tão sozinha O seu pranto mais amargo De cruçada em uma mesa O seu pranto mais amargo De cruçada em uma mesa Does governo mais um dia Aperte a tristeza Aperte a tristeza Aperte a tristeza O seu pranto mais amargo Aperte a tristeza